Abre o jogo, acabou, pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei, meu coração logo se machucou Lindo de do seu lado, fica aqui, me imaginando, mas quando pude cair nessa farsa de amor? E parabéns pra você, que me fez entender, que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso E parabéns pra você, que me fez entender, que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso Abre o jogo, acabou, pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei, meu coração logo se machucou Lindo de do seu lado, fica aqui, me imaginando, mas quando pude cair nessa farsa de amor? E parabéns pra você, que me fez entender, que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso E parabéns pra você, que me fez entender, que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso E parabéns pra você, que me fez entender, que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso E parabéns pra você, que me fez entender, que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso Marilhão com o peão de ferro, tá junto comigo Eu, patrão Silvio Nauro Esse é o da Guitera Saudado aqui do Abraço Mercadoria Divulgo lá o pancadão aí, meu rei Galera do meu Ceará Segura o piseiro aí, ó Bora para e dá pra se o céu Divulgo lá o pancadão, meu joia E bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Gente bonita, que tem o seu valor Pra gente não tem besteira A chama na pressão Tem que corró, de verdade, aumenta o som E bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior É a de gente bonita, que tem o seu valor Pra gente não tem besteira A chama na pressão Tem que corró, de verdade, aumenta o som Ai, galera do interior É foda, receita o meu povo Que veio da roça, galera do interior É foda, bora tomar uma Que pra curtir, não senhora Galera do interior É foda, receita o meu povo Que veio da roça, galera E bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem o seu valor A gente não tem besteira Bora, menino, chute a mercadoria Bora, Danilo A galera do interior É foda, receita o meu povo Que veio da roça, galera do interior É foda, bora paredão do peixe E no começo não entendia Era só cantar, bora paredão do interior É foda, 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 bora paredão do interior Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Olha o sucesso aí, hein? Eita, com a razão Quero ver, inclusive, ela Mas não encontrei alguém que tenha a beleza dela Tudo bom, sou pavela Mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul, oirinho do olho azul Mas o índice é o pai dela E só porque eu sou neguinho Moro no barraquinho Vendi a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela E fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza em que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar Só entre eu e você Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza em que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar Só entre eu e você Logo veio, inclusive, ela Mas não encontrei alguém que tenha a beleza dela Tudo bom, sou pavela Mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul, oirinho do olho azul Mas o impasse é o pai dela E só porque eu sou neguinho Moro no barraquinho Vendi a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela E fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza em que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar Só entre eu e você Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza em que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar Só entre eu e você Eu já tenho uma riqueza em que é você Olha o sucesso hein menino Bora para e dá o macio céu Mercadria Bora Se arruma a hora meu padrão Se escurrar na seu arraco Você vai ficar louca Louca de prazer O poro vai comer Se deitar na minha cama Eu sei que vai gostar Bora se entrosar E porque eu não nego E também não arredo Vambora, 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 vambora Vambora se pegar Vambora, 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 vambora E se acabar temem Só no rai rola E no cheiei Só no rai rola É só no rai rola Bora se entrosar, e porque eu não nego, e também não arreço Vambora, 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 vambora se pegar Vambora, 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 e se acabar de nem Só no rai rola, e no xiei, ei, ei, ei Guarda da amizade do meu patrão Timanel No bairro Botafogo, Santa Guita, na Ceará Bora, oriçado, meu patrão Olha o sucesso aí, menino Vamos lá pro Braceteiro do Forró Bora, torce o show, mercadoria Tá complicado dormir e acordar sem o cidadão Eita, porrozinho Para o paredão, maci o céu Para o paredão, torrendo pra junto, pular o pancadão Galera de Santa Guitera, do meu Ceará Galera do bairro dos feridos aqui na Braceteiro Bora, caceteiro Já faz dez anos que você saiu E nem já deu vida e nem se despediu E me trocou por outro amor inventado Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Não sou o fazendeiro que você sonhou Sou aquele cara da sala de aulas E escrevia nas paredes eu te amo amor Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Não sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aulas E escrevia nas paredes eu te amo amor Paredão, corrupião de ferro E o padrão se arrumar Paredão, tormento Bora, meu padrão, chiquinho E ruga o leozinho aí na escadinha Tá complicado dormir e acordar sem o cidadão Já faz dez anos que você saiu E sabeu que nem se despediu E me trocou por outro amor inventado Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Não sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aulas E escrevia nas paredes eu te amo amor Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Não sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aulas E escrevia nas paredes eu te amo amor Bora, meu padrão, torcinho, show! Eita, porrazinho, menino! Vai uma semana que eu tô te ligando, mas você não me atende Me mando mensagem, você visualiza, mas você não responde Fica, machuca, machuca, mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono! Fica, machuca, 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 machuca Desse mais uma cerveja Hoje não tem saideira Da cachaça aqui pra mesa Hage uma semana que eu tô te ligando, mas você não me atende Me mando mensagem, você visualiza, mas você não responde Fica, machuca, machuca, mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Fica, machuca, 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 machuca Hoje não tem saideira A cachaça aqui pra mesa Música 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 Olá, galera, mas sim, galera Isso aqui é o Leopancanão Bora, Leandro, você me gravando tudo ao vivo Ela te amou, um monte de papo Fui chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário, tinha uma ralhute E na minha mentira ela acreditou Mas na verdade é que eu não passo que o peão Só tenho carro velho e o coração E no meu beijo quente ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Oi, piripiri, piripiri, piriguete Prova que minha amada é no meu chabete Oi, piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Oi, piripiri, piripiri, piriguete Prova que minha amada é no meu chabete Oi, piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Paredão com o peão de ferro Meu patrão, seu mal Galoteador, bom de papo Fui chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário, tinha uma ralhute E na minha mentira ela acreditou Mas na verdade é que eu não passo que o peão Só tenho carro velho e o coração E no meu beijo quente ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Oi, piripiri, piripiri, piriguete Prova que minha amada é no meu chabete Oi, piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Oi, piripiri, piriguete Prova que minha amada é no meu chabete Oi, piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Galera da minha santa que deram a Ceará Galera do bairro do Ferreira, aquele abraço, hein Falou usando o rocaliço na pancadão Para Silvio Mário Falta o leozinho na toca no paredão aí, meu ré Eu só tenho amor, não tenho caminhonete